Com a violência em Aracatuba, um desempregado de 38 anos foi morto a facadas pelo próprio amigo. O suspeito foi preso em flagrante. O assassinato aconteceu na casa da vítima, no bairro Santana, ontem à noite. De acordo com a polícia, Alessandro Alves Barra teria tido uma discussão com um amigo, um auxiliar geral de 36 anos, por causa do sumiço de uma ferramenta. O suspeito pegou uma faca e golpeou a vítima em diversas partes do corpo. Ela chegou a ser socorrida com vida e encaminhada até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia prendeu o autor do assassinato logo depois na casa de outro amigo. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante.